Nós estamos aqui na quarta base, a escola municipal Alto da Boa Vista. A primeira base montada para pegar o Lázaro aconteceu em um posto de combustíveis em Cocalzinho. Depois, em Edilândia, daí então vieram para Girassol, a cerca de um quilômetro aqui à frente, e aqui então se tornou a última base. E é aqui que os policiais têm passado pouco tempo do dia. Aqui eles geralmente entram para tomar um café, para trocar a viatura, para recarregar a bateria dos drones, coisa muito rápida. A população de um lado amedrontada e de outro, cerca de 270 policiais revezam a mata, a cidade, pelos ares, por terra. Aqui são pais e mães de família, homens e mulheres que estão há praticamente 15 dias fora de casa. Alguns já têm mais de sete dias que não vê a esposa, que não vê o marido, que não vê os filhos, pequenos ou grandes. Pai e mãe, só por telefone e olha lá quando o tempo dá. Muitos saem aqui da base, levando já malas e mais malas, por caso tenha necessidade de trocar a farda na mata ou o coturno, eles já têm. Eles levam água, levam escova de dente, sabonete, mas não tem previsão de volta. Eles arriscam a vida em busca desse criminoso. Inclusive, agora uma viatura passou aqui, ela não viu nenhum quebra-molas. E é assim que tem sido. Eles têm passado por cima de muita coisa para conseguir chegar até o ideal, que é a prisão. A recaptura desse homem que já é condenado por um assassinato na Bahia, tem três mandados de prisão em aberto. Um homem que é acusado de estupro, de roubo, de ter feito uma chacina. Mas e os policiais? Dormem ao relento, mal se alimentam, mal tem tempo para eles mesmos. Esses dias eles se anularam. E a população reconhece, tem muita gente que aparece aqui, sabe para quê? Para tirar foto com os policiais, porque eles se tornaram os heróis desse lugarejo. Desde hoje querem tirar esse aqui também, porque ele gosta, né? É, aí vocês foram lá, fizeram a foto. Cadê a foto? Mostra para a gente. É importante para vocês terem esse contato com a polícia? Isso, eu agradeço pela segurança. A senhora viu que várias viaturas saíram disparadas em direção a Águas Lindas de Goiás. Dá aquele orgulho de saber que esses homens estão desse jeito? Com certeza. Com certeza. O meu desejo é falar com todos. E ontem eu vim aqui no posto e estava indo embora. Aí falei com alguns policiais aqui, me deu a noção que eu cheguei a chorar, que eu não aguentei. Falei, tá difícil? Tá difícil. Eu tô vendo. A situação tá complicada. Mas a gente tem um orgulho de você estar aqui, porque a gente, enquanto você está aqui, a gente tá pelo menos, né? Mas, assim, convencido que vai acontecer, que uma hora vai acontecer. Mas ninguém, todo mundo falando que talvez você já saiu daqui, ninguém sabe onde ele tá. Mas eu tô vendo o trabalho de vocês, eu fico na televisão sempre. Mas nem sempre esse contato é carinho. Às vezes, é desespero. Agora há pouco, um senhor agropecuarista aqui da região chegou com os olhos cheios d'água, querendo falar com um policial que possa ir lá na fazenda dele, porque há seis dias ele não coloca água nem comida para os animais. Os policiais, nesse momento, são vistos como heróis, que a cada chamado param tudo para atender a população.